Meus amigos, no momento em que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil propõe uma carta de princípios para os diversos candidatos nas eleições de 2022, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o nosso trabalho, a experiência do nosso trabalho, no pensar e no fazer a respeito dessas questões. Em primeiro lugar, falar da importância da questão geral da arquitetura para a nossa realidade. Para nós, de modo especial, a arquitetura é parte de um processo educativo. Ela tem um papel, portanto, fundamental na execução dos nossos objetivos, na medida em que toda a ação da nossa instituição, do SESC, no Estado de São Paulo, no Brasil inteiro, tem a ver com esse compromisso educativo. E ao tratar desse tema, nós lidamos com programas, lidamos, obviamente, com os objetivos da instituição e lidamos com toda a questão espacial onde nós estamos inseridos em todo o país. E, especialmente aqui, no caso de São Paulo, uma reflexão sempre muito aprofundada a respeito do papel da arquitetura, dos arquitetos, no que diz respeito à consecução, ao objetivo que nós mencionamos. Seja do ponto de vista da promoção da cidadania, as pessoas têm o direito a uma vida cultural plena e variada e fruir obras arquitetônicas de qualidade faz parte desse direito. O respeito ao diverso. O equipamento do SESC, ou os equipamentos do SESC, privilegiam a arquitetura na qual a convivência, a convivência é elemento primordial. Isso se reflete em espaços imobiliários, permitindo o reconhecimento da diferença e, portanto, o respeito à diversidade. Um outro valor é a democracia. Uma das características atreladas à democracia é a transparência dos processos. Jogar a luz sobre os mecanismos, nem sempre evidente, pode ser educativo, pois coloca os cidadãos em contato com as camadas subjacentes da realidade. As arquiteturas dos equipamentos do SESC permitem que os olhares atravessem os espaços e conheçam aquilo que ocorre em áreas expositivas. Outro valor é a sustentabilidade, pensando sempre naquilo que está acontecendo hoje, nas gerações presentes que frequentam e nas gerações futuras. As instalações do SESC buscam adotar expedientes arquitetônicos ambientalmente corretos, adequados. Uso de recursos energéticos, água, gestão de resíduos, etc. A valorização da memória, levando em conta que o presente é sempre constituído por temporalidades plurais, por variedades de situações anteriores, dentre as quais algumas merecem especial cuidado. É o caso, por exemplo, de algumas das nossas unidades em São Paulo, como a Pompeia, Registro, Ribeirão Preto, Florencio de Abreu, Bertiog, e muitas outras. O outro valor é a complexidade, em convergência com ideias do filósofo francês Edgar Morin, que busca sempre apreender a complexidade do mundo por meio das abordagens. Isso, na prática, significa para nós uma articulação entre ambientes dedicados a áreas variadas, dispositivos para facilitar acesso e circulação, como rampas, palmargens, etc. Em resumo, o ato de educar mostra-se desse modo multifacetado. Há décadas, o SESC e os arquitetos têm trabalhado em sintonia para conjugar essas diversas facetas. Portanto, o papel educativo da arquitetura e do urbanismo no acolhimento, na democratização do acesso, na proposição do bem-estar, são fundamentais para que nossa instituição atinja seus objetivos. E esse deve ser um pensamento que deve refletir nas ações em todo o país, no que diz respeito ao pensamento de nossas cidades, de nossas áreas, de nossos edifícios, de tudo aquilo que é colocado à disposição da população.